Revalida 2013, questão 37. Menino com 12 anos de idade é trazido pelo pai em um ambulatório de pediatria. Na história, apresenta febre e dor intensa nas articulações do joelho há uma semana, a qual passou a cometer cotovelos e punhos. Há três semanas, apresenta uma infecção de garganta tratada com amoxicilina. Ao exame, apresenta temperatura axilar 38 graus, frequência cardíaca 132, estado geral comprometido, dispineia leve que piora com o decúbito. A ausculta cardíaca mostra sopro holocistólico de média intensidade, mais audível em ápice, radiando-se para axila, terceira bulha audível. Diante do quadro de alta suspeita diagnóstica de febre reumática, qual a medicação a ser prescrita neste momento? Portanto, aqui nessa questão ele já deu o diagnóstico, devido a alta suspeita, o diagnóstico febre reumática. Então ele pergunta qual a medicação a ser prescrita neste momento. Ok, vamos rever um pouco sobre febre reumática. A febre reumática é uma sequela de infecção na garganta que não foi devidamente tratada e causada pela bactéria streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Pode afetar o coração, o cérebro, as articulações e o tecido subcutâneo. Quem pode ter febre reumática? A febre reumática pode ocorrer em qualquer idade, mas os mais recometidos são crianças acima de 5 anos e adolescentes. Para apresentar a febre reumática é preciso ter predisposição genética e por isso apenas cerca de 3% daqueles que têm infecção na garganta pelos streptococcus apresentam doença. Quais os principais sintomas? As principais manifestações são decorrentes do comprometimento inflamatório de articulações, coração, sistema nervoso central e pele. Podem ocorrer manifestações específicas, como febre, indisposição e palidez. As manifestações mais características são artrite, cardite, coreia, nodos subcutâneos e eritema marginado. Eritema cutâneo, róseo, evanescente, não puriginoso, que pode ser desencadeado por banho morno. Como é a artrite da febre reumática? É uma artrite migratória de grandes articulações, joelhos, cotovelos, tornozelos, punhos podem ser afetados, sendo as dos membros inferiores tipicamente envolvidas no início do quadro. A dor articular costuma ser mais preeminente que os outros sinais inflamatórios. Geralmente, a manifestação mais precoce está presente em 60% ou 80% dos casos. E a cardite? Na febre reumática, o comprometimento cardíaco ocorre na forma de uma pancardite, ou seja, a inflamação do miocárdio, do pericárdio e do endocárdio. É a manifestação mais significativa da febre reumática, pois pode causar danos permanentes no coração. O paciente pode apresentar taquicardia, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, arritmias, atrito pericárdico, ou pode ser assintomático, o que dificulta o diagnóstico. O acometimento valvário é muito comum. Na fase aguda, ocorrem lesões regurgitativas, insuficiência, e na fase crônica, são mais comuns lesões obstrutivas, estenose. As valvas mais acometidas são nessa ordem mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. As lesões cardíacas ocorrem em cerca de 50% dos casos. A coreia. A coreia é um distúrbio do movimento que ocorre devido à inflamação do sistema nervoso central, gânglios de base e núcleo caudato, ocorrendo em 15% dos pacientes. É caracterizada por movimentos involuntários, abruptos e incoordenados, principalmente em face e extremidades. Que outras manifestações podem surgir? Outras manifestações podem surgir se traz como hemorragia nasal, serosite, pneumonite, nefrite e encefalite. Quais as consequências da doença? As mais temidas consequências da febre reumática são as sequelas cardíacas, que sucedem as crises agudas. Essas complicações correspondem principalmente às lesões das válvulas mitral e aórtica, que podem ocorrer se tornar muito fechadas, estenose ou abertas em suficiência. As lesões do alváris reumático são as mais frequentes das lesões cardíacas nos jovens, sendo uma causa de cerca de 40% das cirurgias cardíacas realizadas no Brasil. Ok, voltamos na questão. Então, o paciente apresentou uma história de febre e dor intensa nas articulações do joelho há uma semana atrás. No momento do exame, o paciente apresenta temperatura axilar 38 graus, frequência cardíaca aumentada, 132, estado geral comprometido, o paciente apresenta dispneia leve, que piora com o decúbito, a escuta cardíaca mostra soproosocistólico, mais audível em ápice, irradiando-se para axila, terceira bulha audível. Ok, o paciente, então, ele apresenta manifestações cardíacas. Vamos rever o soproosocistólico. O soproosocistólico pode ocorrer no caso de regurgitação mitral ou defeito do septo ventricular. O sopro, a bulha, terceira bulha audível pode ocorrer anormal, pode ser fisiológica ou devido a uma cardiomiopatia. Terceira bulha audível mais o murmúrio holocistólico pode ocorrer na cardiomiopatia dilatada com regurgitação mitral. Ok, voltamos, então, na questão. Muito provavelmente, esse soproosocistólico é devido à febre reumática que acaba cometendo a válvula mitral do coração. No caso, seria uma regurgitação mitral. De acordo com as alternativas, temos ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, predinizona e ácido acetil salicílico. Portanto, de acordo com a manifestação, manifestações do paciente, tem uma manifestação cardíaca que, no caso, é o que nós precisamos tratar. Vamos lá. Alternativa A. Vamos ver um pouquinho sobre o tratamento, então, da febre reumática. Tratamento O primeiro passo para o tratamento da febre reumática é a erradicação dos estreptococos com o uso de antibióticos. Os melhores resultados são conseguidos com penicilina G, benzatina em dose única. As manifestações articulares sem outras complicações podem ser tratadas com aspirina ou anti-inflamatórios não hormonais, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, por exemplo. As manifestações cardíacas requerem o uso de corticoide. Dependendo da gravidade do quadro, pode ser feito corticoides via oral, prednisona, ou endovanoso na forma de pulsoterapia, metilprednisolona. Para o tratamento da coreia, pode ser utilizado o oloporidol ou o ácido valpróico, ambos com bons resultados. Portanto, temos como resposta prednisona. Como nós vimos, nosso paciente tem uma manifestação cardíaca que precisa ser tratada. E a droga de escolha é prednisona. Mas, dois mal para a qualidade tem mais frequentes. E a disposição das Bringelas da F491, E a ад livizada do CYeah B1